As fotos são de uma das ações de fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestre. O alvo, o transporte clandestino de passageiros. De janeiro até agora, 189 ônibus irregulares foram apreendidos em todo o país. Em Goiás, foram 26. Em Goiânia, por exemplo, o que acontece? A gente pega ou que está vindo ou saindo de Goiânia, ou que está indo para São Paulo, de São Paulo para o Nordeste ou para o Norte. Então, Goiânia é passagem também. Então, tem as duas coisas, né? A gente tem o pessoal que vai para Goiânia ou que está saindo de Goiânia, mas tem também o pessoal que está só passando por Goiânia. Uma nova modalidade de transporte coletivo rodoviário tem chamado a atenção das autoridades. O transporte por aplicativo. Segundo a NTT, muitas empresas não têm autorização para realizar viagens chamadas de circuito aberto, apenas fretamentos, e elas estariam desobedecendo as regras. Os veículos que os aplicativos contratam, eles são de empresas que só estão habilitados para fazer fretamento. E o fretamento nosso, regulamentado pela NTT, é um fretamento que a gente chama de circuito fechado, que é ida e volta com os mesmos passageiros naquelas datas informadas. E o que a gente verifica, na maioria das vezes, é que esse serviço que está sendo feito não é um fretamento de ida e volta. É um fretamento só de ida, e na verdade não existe esse serviço regulamentado pela NTT. Termina sendo uma concorrência desleal, se a gente for ver, porque o fretamento não tem obrigações que o serviço regular tem, como gratuidades, frequência mínima, esse tipo de coisa. Uma das empresas que trabalham assim e já foi alvo da fiscalização é a Buzzer, conhecida pelos ônibus rosas chamativos. A gente sempre orienta o passageiro que o ideal é ele procurar o terminal rodoviário. Dia de regra, o ônibus regular sai de dentro do terminal rodoviário. Se ele está saindo fora do terminal rodoviário, já é o primeiro indício de que aquele serviço tem algo irregular. Ou ele é clandestino, ou ele não é necessariamente clandestino, mas ele tem alguma outra irregularidade que está fazendo ele sair da rodoviária. Pelo aplicativo, é fácil agendar e comprar passagens, mas não fica claro se a viagem é fretada. Em muitos estados, as empresas que fornecem ônibus por aplicativo foram parar na justiça. E em praticamente todos, a decisão é a mesma. O transporte oferecido pelo aplicativo é irregular. Os preços, pelo que a gente vê, não é algo muito diferente. Então, assim, é uma questão de comodidade. Às vezes as pessoas não querem ir até o terminal, de querem embarcar ali porque é perto de casa. Mas, como já foi falado, é um barato que pode sair muito caro. Então, procura terminar o rodoviário, vai na empresa regular e faz uma viagem tranquila.